Fala galera, eu já assisti a Trembala, novo filme protagonizado pelo Brad Pitt e por um baita de um elenco. Só que antes de começar, essa crítica galera, que vai ser assim ó, essa crítica é completamente com spoilers. A crítica sem spoilers já está liberada aqui no canal, então fica aquele aviso assim ó, a partir de agora vai ter spoilers liberados, né, pra gente poder conversar sobre o filme. Só que antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assistiu no canal, não custa nada dar o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim ó, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assistiu no canal, pra não perder absolutamente nada. E vamos lá começar, cara, porque assim, tem uma coisa muito importante sobre o Trembala, que ele sim, ele entrega muito, cara, o potencial de ação que eu esperava, que já está colocado lá no trailer, que já tinha feito um vídeo aqui de primeiras impressões também, né, cara, ele entrega demais assim, porque é obra do David Lynch, o David Lynch é um cara que sabe criar muito bem as sequências, né, de ação. E o filme começa, cara, nos apresentando o Kimura e seu pai. E a gente vê ali que o filho do Kimura, ele foi atirado de um prédio, né, e ele está ainda sobrevivendo em coma, mas está ainda tentando se recuperar, né, desse trauma que aconteceu. E ele foi empurrado pra alguém que não sabe quem é, né, e as motivações do porquê que foi feito isso. Sabe-se que o Kimura é também um daqueles personagens que realmente está, cara, trabalhando, né, em todas as questões de tríades e yakuza, tudo mais das coisas, né, que tem de máfia lá no Japão. E logo depois disso a gente já é apresentado uma questão de vingança e uma questão de honra e uma questão de destino. No fundo da TV a gente vê que uma cobra venenosa, né, foi simplesmente retirada, né, ela não existe mais dentro de um zoológico lá no Japão, e que essa cobra vai ter muita importância, assim, pra eventos que vão acontecendo. E galera, esse filme como ele tem uma linguagem não linear, ele vai e volta e ele vai sendo um grande quebra-cabeças à medida que tudo vai sendo contado e a maneira como isso vai sendo contado também que é muito importante dentro aqui do Trembau. Logo depois a gente é apresentado o personagem do Brad Pitt, que ele está se encaminhando pra começar uma missão lá, e ele é um personagem, cara, que ele está literalmente passando por uma transição na sua vida, e ele quer resolver os conflitos antes que os conflitos se tornem, né, um grande, sei lá, uma grande ameaça, tem literalmente uma briga, mortes e afins, né, ele está querendo transcender no seu personagem, assim. E o personagem do Brad Pitt, cara, é um personagem que fica o tempo todo brincando com a maneira do humor, dessa leveza, mas quase beirando uma galhofa, não é? Mas em nenhum momento ele cai na galhofa. Por isso que o personagem dele ganha muita força, assim, pra dar sempre essa leveza pra tudo que vai acontecendo nesse filme. E ele está falando, né, através do telefone com o personagem da Maria, que é a personagem da Sandra Bullock. E falando de Sandra Bullock, esse filme tem várias participações especiais. Quem viu Cidade Perdida viu que o Brad Pitt aparece, né, Cidade Perdida, junto com a Sandra Bullock e o Shane Tatum. E o Shane Tatum está nesse filme aqui também. Ele tem uma cena com o Brad Pitt, e ele tem uma cena com o Airtel Jones e outra cena que ele vê o Airtel Jones passando lá no vagão do trem. E todas as cenas que o Shane Tatum aparece, cara, que são coisas bem rapidinhas, assim, é puramente com um cunho sexual, né, uma piadinha sexual, assim, que funciona demais no filme. E tem uma outra participação que é do Ryan Reynolds. Por quê? Porque quem tem que fazer essa missão, né, seria o Carvalho. E o Carvalho, ele está passando mal, está doente, e entrou o número 2. Que, no caso, o número 2 é o personagem do Brad Pitt ali, que é o cara que recebe o escudinômio da Joaninha. E o Ryan Reynolds aparece lá, cara, no final do filme, porque ele é o responsável pela morte do Morte Branca. Pela mulher do Morte Branca. Porque a mulher do Morte Branca, né, ela estava lá no momento de, tentando salvar, né, o filho dela lá de mais um, cara, um problema que ele se meteu, aquela coisa toda, tudo mais. Aquele filho, né, de um grande criminoso no Japão, que não quer saber do que o pai faz, e ao mesmo tempo ele apronta milhares de coisas. E a mãe dele está tentando salvar ele, e, num atentado, acaba sendo morta pelo Carvalho. E, falando do Morte Branca, quem é o cara responsável por colocar todos esses personagens e criar tudo que vai acontecendo dentro dessas situações, é o personagem do Morte Branca. Ele é o cara que realmente contratou todo mundo lá pra fazer. E ele contratou, inclusive, dois personagens, cara, que participam no filme assim há muito, eles são quase co-protagonistas do filme. Que é o Lemon e o Tangerina. E o Tangerina é o personagem interpretado pelo Eleuteron Johnson, quem faz o Lemon é o Brian 3 Henry. E, cara, esses dois personagens, eles são tidos como irmãos, que eles são irmãos de criação. E eles são bem diferentes, só que eles funcionam extremamente bem juntos. E eles têm uma química muito grande, assim, pra conseguir funcionar, né, esses personagens ali. E o personagem do Lemon, né, do Limão, ele teve uma brincadeira, cara, que ele gosta de ver... Um desenho de criança, que é o desenho lá do... Um trem, do aquele trem que fala, tudo mais, com os outros vagõezinhos que falam também. E ele fala muito que ele aprendeu sobre a personalidade das pessoas através desse desenho. Então, o tempo todo do filme, ele trabalha com essa questão de conversar sobre o desenho, pra falar sobre as pessoas. E tem um ponto muito importante que é o tal do Diesel, porque o Diesel representa, né, a maldade. E o tal do Diesel, ele consegue, de algum jeito, o Limão passar pro seu irmão, pro Tangerina, quem é a pessoa realmente que está por trás de tudo aquilo ali. Só que essa pessoa que ele diz que está por trás, é, na verdade, a Prince, que é interpretada pela Joaquim. Cara, eu até achei que a Joaquim, nesse filme, ela ia lutar bastante, porque quem viu a princesa, né, o The Princess, que está agora na série Plus também, pô, ela luta e luta muito, mas muito, mas muito. Ela não tem nada a ver com aquela Joaquim que fez o barraco do beijo, assim. É um, cara, uma outra coisa, assim, um baita potencial de ação, como está representando a princesa. E aqui não, aqui ela é muito mais um personagem que está sempre sendo um passo à frente, mas ela não chega a lutar, e eu achei que ela ia lutar também em algum momento, assim. Só que a grande importância dela é o quê? Ela é a filha do Morte Branca, e ela está usando, né, o personagem do Kimura, ela é a pessoa que atirou o filho do Kimura lá do prédio, para fazer com que o Kimura fosse atrás dela dentro desse trem, porque ela armou algo para usar o Kimura como um, cara, um artifício para matar o seu pai, né? Porque o que acontece? Lembra daquele outro filho, né, que o Morte Branca tem, que quando a mãe acaba sendo morta no atentado, tudo mais, para tentar salvar o filho de mais uma rascada que ele estava, a Prince, ela sempre se sentiu excluída pelo pai, sempre. Que o pai sempre deu atenção para o filho, né? O filho até interpretado por Logan Lerman, que tem uma participação curta no filme ali, mas é uma participação até engraçada e importante, obviamente, para muita coisa que vai acontecer dentro desses tantos arcos que vão acontecendo nesse filme aqui. E ela usa o Kimura por quê? Porque o pai dela, né, o Morte Branca, sempre quando alguém tentou assassiná-lo em algum atentado, alguma coisa, o Morte Branca pegava essa pessoa e matava essa pessoa com a própria arma dela, né? E não usava só arma, usava a arma dela da pessoa que tentava assassiná-lo. Então ela pega e monta um artifício dentro da arma, que tem uma bomba, para no momento que essa arma se dispare, né, venha para trás o negócio da arma e estore no rosto da pessoa que estiver, né, apertando o gatilho lá. E é isso que ela faz, ela quer usar o Kimura justamente para isso, para o Kimura tente matar o pai dela, para que daí ele pegue a arma dele, e daí use e acaba, né, se assassinando ali e tudo mais. E, cara, isso vai rodando muita coisa dentro do filme. Entra o personagem do lobo, né, no momento lá que existe, cara, um grande McGurphin, assim, no filme. Tem um grande McGurphin que é a tal da maleta, tá? O Limonada e o Tangerina, na parte que eles são contratados lá pelo Morte Branca para fazer, né, um resgate do seu filho e também para pegar uma maleta que tem 10 milhões de dólares. E essa maleta também é o que o Joaninha tem que entrar no trem para roubar, para levar. Então é tudo colocado para quê? Para que todos os personagens estejam ali e que eles se matem. É isso que o Morte Branca quer fazer. Só que o que o Morte Branca não esperava é que o Carvalho não fosse. Porque quem que ele queria que estivesse lá indo pegar a maleta era o Carvalho, porque o Carvalho que assassinou, né, a esposa dele lá no atentado. E o Limonada e o Tangerina, eles mataram uma grande equipe que tinha do Morte Branca num, cara, num atentado na Bolívia. Então o filme, sabe, como o filme tem esse tom muito mais leve, ele brinca, sim, com essas localidades também e brinca com situações mais abrangentes, entendeu? Então é aí que vão saindo as motivações. A tal da cobra, cara, ela é muito importante por quê? O filho, né, do Morte Branca, ele é assassinado dentro do trem e ele é assassinado de um jeito onde escorre sangue, né, por todas as vias da pessoa, assim. E isso, obviamente, foi envenenamento. Quem faz esse envenenamento é o personagem da Zoe Zobitz, que é a Vespa. Ela que roubou do zoológico, né, essa cobra. E ela lá que pegou e coloca esse veneno nesse personagem ali do filho e coloca também esse veneno depois em outro personagem lá pra frente até o momento que chega pra ela tentar atingir o personagem do Brad Pitt. Porque o personagem do Brad Pitt, o Joaninha, no momento do filme, acaba descobrindo que ela é realmente essa assassina, que essa é a Vespa, né, e eles têm uma luta lá, um confronto lá e ela atinge, né, o Brad Pitt com a seringa, só que ela não aperta a seringa. E nesse, o Brad Pitt olha rápido, assim, o Joaninha olha rápido, pega, coloca no pescoço dela e... aciona. Só que até quando a Vespa pega o antídoto pra aplicar o antídoto nela, o Brad Pitt pega a mão dela e aplica o antídoto nele. E por que que isso vai ser importante? Além de ser o fim da Vespa ali? Que a participação dela é bem pequena no filme. Porque logo depois, aquela cobra, que tinha sumido e tudo mais, que a Vespa tinha pego, está dentro do trem. E essa cobra foi solta no momento do filme lá e no final do filme, a cobra morde o Brad Pitt e ele consegue se livrar dela através... Cara, tem várias piadas do Brad Pitt junto com aquelas privadas, né, que são completamente inteligentes, né, do Japão, que solta água, que levanta sozinha a tampa, aquela coisa toda, né. E ele joga a cobra lá dentro dessa... dessa privada e escreve em cima da privada, assim, não abrir cobra dentro. Né, e como ele tinha já colocado o antídoto nele, tudo bem, não tem problema de ter sido mordido ali pela cobra, né. Tem o personagem também, né, do Bad Bunny, que já vai estar colocado lá, né, todo mundo já viu, cara. Saiu aquela notícia que ele quer pegar um daqueles personagens lá, secundários, terciários, do Homem-Aranha pra fazer seu próprio filme, né, ele é um rapper, aquela coisa toda. A participação dele aqui no filme também é pequena, ele faz os personagens do Lobo, e logo depois que o Joaninha pega, né, a maleta, que ele vai sair do trem, tem sempre uma coisa assim, o Joaninha sempre quer sair do trem e não consegue. Sempre algo acontece pra impedir com que ele saia do trem com a maleta e consiga, assim, não só cumprir sua missão, mas conseguir transcender, né, aquela coisa toda que ele tá falando, evitar conflitos, evitar conflitos, quer conversar pra evitar conflitos. Daí o Lobo e o Joaninha tem toda uma briga lá, cara, que é muito massa, assim, porque é utilizado não só o espaço do vagão, mas os itens que tem ao seu redor, né, o Joaninha acaba nem sabendo por que que tá lutando, nem sabendo por que que ele acaba matando o Lobo ali, mas, depois que ele vai se lembrar, a gente vê um flashback rápido lá pra contar a história do Lobo, de como que ele chegou até ali, né, que ele teve toda a família dele assassinada, tudo mais, no dia do seu casamento, teve sua esposa morta no dia do seu casamento, e quem matou foi a Vespa, porque a Vespa também estava nesse casamento, e todo mundo morreu daquele mesmo jeito, como o filho do Morte Branca morreu também no trem, né, com um sangramento pelas suas vias e tudo mais. E isso tudo, cara, são coisas que vão acontecer no decorrer do filme. É óbvio que, quando essas peças vão se encaixando e ficando mais claras, a gente começa a entender também pra onde que esse filme quer chegar. Um grande confronto que o pai do Kimura, que é o personagem ali do ancião, ele trabalhou pro antigo chefe do crime, do maior crime organizado do Japão, não sei o que, darará, que o Morte Branca foi lá, assassinou esse chefe e tomou o poder, né, de toda a organização criminosa ali, matou a esposa do ancião, mas não matou o Kimura, porque o Kimura tinha se escondido dentro da casa ainda, pequenininho, tinha se escondido, sobreviveu. Só que o ancião ficou com aquele desejo de vingança eterno, assim. Então, ele tá também, né, ele entra nesse vagão do trem pra ter a sua última batalha contra o Morte Branca e conseguir sim ter a sua vingança, né. E quem faz o Morte Branca é o Michael Shannon, cara, que é um baita de um ator, assim, ele participa só dessa parte final do filme ali, até ele aparecer, a gente só vê o personagem com uma máscara, né, e todos os outros membros ali da Organização Criminosa usam máscaras, assim, que cobre metade do seu rosto, né, mas a dele era aquelas, cara, quase uma máscara de diabo, assim, completamente cobrindo o rosto, então a gente só vê o rosto do Michael Shannon lá no terceiro ato do filme. E daí a gente começa toda a batalha, cara, porque várias coisas vão acontecendo nessas idas e vindas, esses confrontos, dessas buscas, tem toda uma luta que tem entre o Tangerina e o Joaninha, né, o Erickson Johnson e o Brad Pitt também, assim, onde os dois brigam, 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 de interrompem a briga, porque entra uma daquelas comissárias, né, que vão oferecer comida e tudo mais, que até é feito pela Kimiko, quem vê The Boys é ela que faz ali, também ela não luta, ela não faz praticamente nada no filme, ela participa de algumas ceninhas pequenas, assim, dentro do filme e depois ela é atingida lá no momento no meio de uma briga, mas ela não tem também participação na parte de ação do filme. E depois eles têm um entendimento de tentativa de irmandade ali para conseguir entender o quê? Tem um problema maior acontecendo, porque todas as estações que esse trem-bala vai parando, o Morte Branca pede com que, na verdade exige, com que eles mostrem como se fossem provas que eles estão, sim, não só com o filho, mas com a maleta. Só que tem um momento do filme lá que o Tangerina e o Limão, eles se dividem. No momento que eles se dividem, cada um está buscando lá o Tangerina, buscando o Tangerina, buscando o Joaninha para tentar pegar a maleta de volta e tudo mais, quem tem que ir junto com o Tangerina para, como eles não sabem quem são as pessoas, e só sabem que o Tangerina e o Limão são irmãos, é o personagem do Joaninha. Então, os dois pegam uma maleta, outra qualquer, porque essa maleta tinha sido escondida pelo Joaninha, aí a Prince vai lá, descobre, rouba a maleta para ela, tudo mais, desce que tem lá os milhões e coloca uma bomba também dentro porque logo depois a gente vai descobrir que ela é filha lá do Morte Branca, seria um segundo, um plano B para como matar o pai dela lá também. E daí eles descem na parte da estação e estão conseguindo mostrar não sei o que que está ali, está a prova, não sei o que, e daí o cara pergunta para eles se eles abriram a maleta. Eles dizem, óbvio que não, nem sabem a combinação, o Brasso tinha sido mandado, óbvio que não. Só que nesse momento o Joaninha levanta a maleta e daí ele faz assim, ó, dá uma batida onde tem o segredo e simplesmente, né, a câmera dá o detalhe e aquele segredo justamente é o que abre a maleta. Quando abre a maleta cai um monte de roupas íntimas, assim, né, e fica claro que eles estavam metindo o discórdio de novo para dentro do vagão do trem e segue a história, assim. Então são momentos, cara, que o filme vai brincando com essa parte do humor batendo na galhofa, mas nunca caindo na galhofa, né. E toda sequência final, ele tem um, né, um grande momento lá que lembra muito uma velocidade máxima, assim, aproveitando a questão do trem, principalmente velocidade máxima 1, né, galera. Que é, cara, o trem está sem controle já, está acontecendo várias e várias lutas ali dentro, o Limão contra, né, alguns lá da parte da organização criminosa, o Anciel contra o Morte Branca, o Joaninha contra quem está na frente dele também, tentando dar um jeito de parar o trem, aquela coisa toda e não consegue parar o trem, daí ele pega, né, onde está as instruções, abre para procurar o inglês e daí está estourado o vidro, daí aquilo voa tudo, daí ele não consegue mais parar, ele tenta fazer uma ligação direta, um monte de coisa vai acontecendo naquele momento lá, até onde eles conseguem diminuir sim a velocidade do trem, só que ela está no limite dos trilhos, então aquele trem todo, cara, estoura tudo e daí entra nessa liberdade toda de como que o filme está sendo contado, a partir do Brad Pitt ele voa, literalmente da parte de onde está o controle e ele vai voando por todos os vagões, assim, não acontece nada com ele, a lei de escoriações, coisas assim, inclusive ele passa por um momento pelo Morte Branca, pelo Kimura e pelo Anciel, eles olham ele assim e ele passando, tudo mais, mas não acontece nada com ele, e essa luta toda entre o Kimura e o Morte Branca, o Morte Branca quase mata ali o Kimura, só que daí acontece um flashback, cara, de uma garrafinha de água, essa garrafinha de água estava na posse do limão e o Joaninho uma hora tinha colocado lá um sonífero, né, nessa garrafinha ali, que até acontece algo no filme que parece que o limão foi morto pela Prince e tudo mais, mas na verdade ele não foi porque estava usando coisa de prova de balas, só que quando ele recebe os tiros ele já tinha caído desmaiado, então ele recebe os tiros assim, depois ele acorda do nada, mostra que ele estava com o colete à prova de balas e daí, no momento onde o Morte Branca vai matar o ancião, essa garrafinha está girando dentro do vagão do trem, bate no pé do Kimura, quando bate no pé do Kimura a gente vai para o flashback dessa garrafinha, que na verdade uma guriazinha tinha tentado pegar essa água numa estação, essa água tinha caído naquelas máquinas, tinha batido e não tinha caído, e daí o limão foi lá e pegou um suco, só que quando ele pegou o suco, o suco caiu em cima da garrafinha e na verdade só caiu a garrafinha e daí ele acaba levando aquela garrafinha que é uma baita propaganda da Fuji, da água Fuji, leva para o trem e a gente vê a sequência dessa água por todo o filme que a gente acabou de assistir até o momento onde ela está girando de novo, rodando de novo e batendo lá no pé do Kimura para ele pegar e arremessar. Quando ele arremessa ele acerta o rosto do Morte Branca que é o momento onde um suco consegue escapar e consegue acertar a Morte Branca. Quando está tudo destruído, já todos os vagões, os vagões já estão na cidade e tudo mais, no vilarejo próximo que tinha de onde era o limite dos trilhos, o Morte Branca está na frente do personagem do Joaninha para matar ele e o Joaninha se defende dizendo que ele não é o Carvalho e ele explica do Carvalho que é quando a gente vê o Ryan Reynolds aparecendo num flashback ele também rapidinho. Mesmo assim o Morte Branca não quer saber atirar. Quando ele atira obviamente tudo aquilo que a Prince tinha feito estoura e literalmente acaba com a metade do rosto do Morte Branca só que fica o ancião o Kimura e o Joaninha ali naquele momento de conseguimos isso foi o destino tudo mais não sei o que aparece a Prince que também tinha sobrevivido é difícil alguém morrer nesse filme é bem difícil tirando os personagens mais secundários ou o personagem para morrer lá no final com essa grande importância toda. Aparece a Prince como metralhadora e vai matar eles ali e ela se autodominando a nova Morte Branca e nisso vem um caminhãozinho carregado de frutas e atropela ela do nada e aí o Joaninha já para de novo assim destino não sei o que o Kimura e o ancião vão embora e nisso chega a Maria que é o personagem da Sandra Bullock ali para resgatar o Joaninha e o Joaninha tem um ataque de se sentir extremamente feliz extremamente contente dela ter ido resgatar ele tudo mais e daí do nada cara cai um fio de alta tensão um poste de alta tensão em cima do carro antes deles entrarem e daí de novo obra do destino aquela coisa toda e os dois saem caminhando pela rua só que daí o filme acaba a primeira parte de créditos iniciais e entra numa cena que tinha acontecido 10 minutos antes o que tinha acontecido 10 minutos antes o Limão e o Joaninha no momento lá que eles estão tentando parar o trem e ao mesmo tempo lutando contra alguns da organização criminosa lá um pede desculpa por outro porque no passado em Joanesburgo o Limão deu dois tiros uma vez numa tentativa de fuga e acabou acertando o Joaninha e o Joaninha é o personagem que acabou matando o Tangerina que é o irmão do Limão e os dois pedem desculpa aquela coisa toda e o Limão precisa atacar um desses caras que vai atirar neles e acaba como está tudo destruído nessa parte do comando então as janelas estão destruídas a porta já não existe mais ele acaba indo com seu corpo se jogando contra esse cara ali da organização criminosa e os dois caem lá embaixo assim onde tem um rio daí o filme depois dos créditos iniciais volta com esses 10 minutos antes mostra os dois saindo do rio o cara da organização criminosa não conseguindo atirar porque a arma molhou e nisso tem uma metalhadora na água boiando o Limão pega essa arma e metralha ali o cara da organização criminosa ele sobe ele tira um cara lá de um caminhão de frutas e é ele o cara que está dirigindo o caminhão para ter essa vingança contra a Prince por causa do Tangerina e vai lá e atropela a Prince então ele encarregado de resolver toda aquela questão que aconteceu então galera é um filme de ação que vale muito a pena muita pena muita pena e quero muito saber a opinião de vocês galera já assistiram o filme coloquem embaixo nos comentários o que acharam não assistiram ainda a expectativa de vocês para assistir o Trem Bala quero muito saber a opinião de vocês e não esqueçam sempre T-04 vivo o sonho aqui